Oi pessoal, começando mais um vídeo, a minha receita de hoje está top, super fitness para quem gosta de comer leve e saudável. Quem me enviou essa receita foi uma seguidora muito carinhosa, a Renata Marques Malheiros. Renata, o meu beijo é todo especial para você. Gente, a minha receita de hoje é uma torta salgada feita com couve-flor, maravilhosa e muito saborosa. Então se você ainda não conhece nenhuma receita parecida com essa, fica aqui ligadinho porque você também vai se apaixonar. Vem pra cá. Dando início a nossa receita, meus amigos, eu vou mostrar a vocês aqui alguns dos ingredientes que nós vamos utilizar para a nossa torta de couve-flor. Aqui pessoal, olha só, eu já triturei 500 gramas de couve-flor, tá bem trituradinho no processador, pode também ser feito no liquidificador. Aqui nós temos a nossa cenoura, o alho bem cortadinho, aqui eu tenho um coentro, um chumaço, que eu vou mostrar pra vocês na hora do corte. Aqui, queijo ralado, ovos, cebolinhas laminadas, que vai dar um toque bem especial na receita. Aqui eu tenho queijinho mussarela também, que vai dar um toque maravilhoso, deixar um sabor incrível. E aqui, olha só, o que vai dar a linha da nossa receita, a nossa farinha de aveia. Então vamos começar a preparar aqui no meu fogão a nossa cebola com azeite, porque isso aqui vai ficar divino. Vamos utilizar uma frigideira grande, vamos colocar aqui, olha só pessoal, a minha cebola, que eu laminei toda com uma faca bem fininha. E vamos colocar aqui por cima da nossa cebola, uma colher de sopa de azeite. Coloco o azeite, vamos melar aqui por cima, e vamos já dar uma mexidinha, pra deixar ela bem molhadinha com o nosso azeite. E a própria cebola, ela também solta uma água. Então agora vamos colocar o que? A temperatura do fogão em fogo médio pra baixo, e vamos tampar por 4 minutos. Vamos destampar a nossa frigideira, eu quero mostrar a vocês, olha só pessoal, a diferença é que quando a gente tampa e deixa no fogo bem baixinho, a nossa cebola não vai fritar. Ela vai ficando branquinha, mas vai ficando bem macia, você pode até apertar com o garfo, e você já percebe com uma colher de pau que ela já tá bem macia. Nesse momento, vamos colocar aqui o nosso alho trituradinho. Coloco o alho, e já não precisa mais tampar, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma mexida, e vamos deixar refogar por 2 minutos. Já está bem refogado, tá uma delícia, o cheirinho maravilhoso aqui, tirar essa cebola aqui pra não cair, colocar a nossa colher. Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar a nossa cenourinha ralada, toda ela aqui, que está triturada. E também vamos colocar o nosso couve-flor. E vamos refogar também por algum tempo. Agora vamos misturar bem, deixar que a cebola e o alho se incorporem bem nesses nossos outros 2 ingredientes. E vamos refogar um pouquinho, gente, pra que isso aqui fique bem gostoso. Vamos temperar com um pouquinho de sal, gente, não precisa colocar tanto, porque vamos colocar queijos ainda nessa receita. E pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro vai dar um sabor bem especial também, vale a pena usar. E aí continua misturando pra pegar sabor em toda a receita aqui na frigideira. O nosso recheio vai ficar refogando por 5 minutos em fogo médio ou médio pra baixo. Enquanto isso, aqui em um recipiente nós vamos colocar os outros ingredientes e vamos mexer bem com o fuê. Olha só, gente, como é super fácil. Vamos colocar aqui os nossos ovos, o queijinho mussarela, deixa eu tirar meu fuêzinho daqui agora. Vamos colocar o queijo mussarela. Temos também queijo ralado pra saborizar e deixar isso aqui bem gostoso. E vamos colocar a nossa farinha de aveia. Pra essa receita utilizamos uma colher e meia de sopa. Gente, colocou tudo isso aqui, é só misturar bem. Vamos lá, bate os ovos com tudo isso junto. Com essa etapa bem misturada, vamos colocar aqui noz moscada, gente. É só ralar um pouquinho, olha só. Pra dar aquele sabor gourmet bem especial dessa receita. Coloca um pouquinho, já mistura bem e já está pronto. E agora já se passaram os nossos 5 minutos. Gente, só em mexer isso aqui, o cheirinho do noz moscada é maravilhoso. Já vamos colocar a nossa receita aqui dentro. Vamos colocar aqui o nosso coentro que cortamos. Vai ficar uma receita bem verdinha. E aqui, olha, a nossa receita já bem refogadinha. É só transferir pra cá e vamos misturar bem. A nossa receita já está bem misturada. Agora vamos utilizar aqui 2 colherzinhas de chá rasa de fermento. Isso aqui vai dar uma leveza maravilhosa na nossa receita. Mistura bem e ela já está pronta pra ir pra nossa forma. Pode ser de vidro, de alumínio, o que você tiver em sua casa. Olha só pessoal, comecei colocando aqui um pouquinho de queijo ralado. Vai deixar nossa receita bem douradinha. E vamos colocar também um pouquinho de mussarela. E vamos levar para o forno que já está pré-aquecido a 180. A nossa receita saindo do forno. Gente, olha que coisa linda. Bem douradinha. Vou esperar esfriar um pouco. Vou fazer o corte e mostrar pra vocês. Gente, que torta mais bonita. Torta super macia. Vou auxiliar aqui. Pra fazer o corte. Que maravilha e perfeição. Vocês não tem noção do cheirinho maravilhoso dessa torta. Olha só, vou tentar mostrar pra vocês aqui de pertinho. Gente, olha que delícia. Olha a maravilha. Perfeito, gente. Esse é o momento mais esperado da nossa receita. É quando vamos fazer a nossa prova. E eu estou aqui, gente, enlouquecida pra testar essa receita. Porque eu fiz pela primeira vez. A minha seguidora mandou de imediato receber. E ela já está aqui prontinha. Eu desejo que vocês também possam fazer aí. Pra também saberem que ela realmente vai valer a pena. Olha só, se não está inscrito aqui no meu canal. Vem pra cá, se inscreve agora. Aperta no nome inscreva-se. Aperta no desenho do sininho. Pra você receber todos os meus vídeos postados no YouTube. Tá bom? Um beijo muito carinhoso pra todos vocês. Em especial pra Renata. Porque essa receita veio maravilhosa. Linda. E o cheirinho está delicioso aqui na minha cozinha. Bom, como se não se fala, né? De boca cheia. Vou fazer aqui a minha prova maravilhosa. E deixar um desejo especial pra vocês. De um dia bem gostoso. Tá bom? Cheio de energias boas. Gente, penso numa receita bem levinha e airada. Essa aqui, maravilhosa, top, muito gostosa. E realmente vale a pena. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.